Bom dia gente, estamos indo para o Guadalupe. Vamos ainda se arrumar para poder ir no aeroporto. Eu acabei de acordar, olha a minha cara. O Anguinho está com muita tosse, gente, muita, muita tosse. Ele tosse a noite inteira. Eu vou gravando para vocês no decorrer do dia. Se você não me conhece, sou a Júlia Borelli. Se inscreve aí no canal e deixa o seu like no final do vídeo se você gostar, tá bom gente? Espero muito que vocês gostem e até daqui a pouco. Gente, estou fazendo um cafezinho aqui para o meu esposo. Aqui. E ele está tentando arrumar minha mala pela segunda vez. Porque eu tentei enfiar o notebook. Minha cunhada arrumou, agora ele está arrumando de novo. E aí agora, gente, é 4 horas da manhã. Então, fiz um cafezinho para ele. Então, eu não vou tomar café não. Eu nem consegui dormir direito, na verdade. Gente, estou muito ansiosa para viajar. Primeira vez que eu viajo de avião. Eu dormi direito. Comi um monte de doce de madrugada. Chorei de madrugada, porque eu estou te falo dos meus pais. Mas aí ele conversou comigo e aí eu não acabei. Estou falando baixo porque está tudo ruim. Gente, chegamos aqui no aeroporto, né? Depois de muito tempo. Primeira vez. Nunca veio no aeroporto, pessoal. Primeira vez. Ela, né? Ela nunca veio no aeroporto. Ela, gente, igual de filme. É o quê? Eu vou gravar um pouquinho aqui para vocês. Gente, eu nem dormi de tanta ansiedade. Ela nem dormiu. Eu também não dormi direito. Você é hoje toda que sim. Ele está doente. Não vai na praia, só eu. Ah, eu aceito. E aí, gente, mas está aqui. Aí eu estou olhando tudo. Eu queria tanto uma mochilinha assim de rodinha. Todo mundo quer uma mochila de rodinha. Aí a gente está com uma de mão, né? De porta, né, mãe? E é isso, gente. Eu não vou ficar gravando muito só na melhor parte para não acabar a bateria. Né, mãe? Porque vai ter que gravar lá no avião. Você não está descarregado, não? Hã? Você não está descarregado, não? Vai. Ai, gente. Que legal, gente. Estamos muito empolgados. Não quero nem sair. Tirei a blusa que deu até calor. Nós vamos subir aqui? Não. Não? Vamos para lá. E onde que é o tal de Latam? Latam é ali. Ela está empolgada. Ela está toda empolgada. Deixa eu aparecer. Ela está toda empolgada. Meu, você tem que ver a... Não é ansiedade. Já passou disso. Não é empolgação. Nossa, meu. Está mesmo. Está mesmo. Essa é a palavra. Empolgação. Vai. Tá, então vamos voltar para o Latam. Vai lá? É. Se você tem medo de escada rolante, deixa no comentário. Vamos sentar ali, gente. Eu fui revistada lá. Olha ali, gente. Um avião. Olha o caminho. Eu nunca vi um avião na vida. Olha o tamanho. A nós entra por ali, mano? Sim. Nossa, gente. Que legal. Vamos sentar aqui, né, mano? Deixar a mochila. Gente, eu fui revistada lá. Você está bem aqui do lado do avião. Porque eu acho que se ele decolar eu vou dar uma olhada. Olha, gente. Que legal. Olha o tamanho do Mauritino. Gente, a gente está esperando aqui. Só em R$7,15, hein, mano? Gente, o Ayrton está comendo amendoim que sobrou até hoje, né? Ah, amendoim japonês. Pacoatão. É mal bom, né? Pacoatão. Mano, eu vejo a hora de entrar nesse negócio. Eu acho que eu vou chorar, você vê? Vai. Eu tenho certeza que eu vou chorar. Não, tudo você chora. E emoção. Não, não serve tudo. Tira a mão da boca. Mas é emoção, mano. Oxi, nunca nem vim aqui. Me dá um pouquinho. Se desce, a gente tomava café lá no hotel. Lá tem um café da manhã da hora, hein, gente? Nós vim pela foto. E nós vai gravar. Quando chegar lá, a gente grava a parte do quarto. O hotel. O casamento foi da hora da outra, gente. Muito legal. Aham. Não, né? Não, né? Atenção, please. Lávano, vão 3 0 0 1. Vão 3 mil e 1. Quando a China, Corinthians, chega. E aí, a gente vai pegar lá no hotel. Eu acho, né? Sei lá, o que é isso. Isso é porto solo, não sei. Não sei. Estamos esperando. Decolando. Olha, lindo. Estou te gravando, amor. Olha o Luzante lá. Nossa, que imagem lindo. Olha o Luzante lá. Olha o Luzante lá. Ele andou de avião, eu não. Primeira vez na vida. Eu não tenho coragem. Olha o barulho, gente. Dá um fiozinho na barriga. Agora deu pra sentir quando o avião sombra, sabe? Ai, misericórdia. Acorda. Agora vamos entrar. Parece que vai cair, gente. Nem tá no solzão aqui. Nem tá no solzão aqui, ó. Qual é o melhor lugar aqui? Não, tem sim. Parece. Tem sim, sim. Tá aqui, irmão. Ah, tem vazio, né, irmão? Nós não vimos o assento na hora. Eu, na verdade, fui escolher o assento e eu não sabia de nada de assento. Aí eu coloquei o assento errado, eu fui sentar longe dele e aí a moça pediu pra trocar. Não, não é longe, ela senta do lado. É, ia sentar do lado. É, você tá do lado, só que na contra, eu tô do lado. Mas é no outro lado. Eu não queria. Eu queria que possa... Agora deu certo, entendeu? Olha como deu a sua feita. Mas eu ia chorar, porque eu ia chorar. Pra mim eu tô chorando. É que você quer segurar na minha mão, né, na hora que ele colar, né? É, eu tô mando de medo. Eu fui. É. É. Eu já fico nervosa. Ai, como a gente me sentiu. Depois eu gravo um pouquinho ali. Nossa, eu tava quase... Eu tô com uma sono. Ele tá jogando joguinho. Eu estou esperando ansiosamente. Tá começando. Tá? Olha, eu comecei a mexer. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou entrar nesse momento. Eu entendo. Tô sensível. Tô sensível. Tô sensível. Tô sensível. Tô sensível. Eu vejo uma roga coisa que eu acho. Acho que é coisa da minha perna. Tô sensível. Agora tá indo dando rei, né? Ai, eu sou muito maluco. E visível durante todo o voo, mesmo que o sinal de atar cintos esteja desligado. Bordo, inclusive cigarros eletrônicos, manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Para decolagem, sua poltrona deve permanecer na posição vertical, a mesa recolhida e travada, a bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da poltrona à sua frente. Ó, a turbinia tá disparada. Esta nave possui oito saídas de emergência. Um colete salva-vidas. Se for um colete salva-vidas, ele estará localizado embaixo do seu assento. Retire-no da embalagem, passe-no sobre a cabeça, ajuste-no ao corpo e prendam as alças na cintura. Um colete salva-vidas. Um colete salva-vidas. Oh, experience. Ele está fazendo a coisinha. Você falou que agora ela acelera. Meu Deus, mano, que desculpegue ele. Amor, não. Não, porque é que eu vou me dar certo. E posso dar certo? Vai acelerar? Vai acelerar? Vai acelerar? Não, não. Vai acelerar. Vai acelerar. Vai acelerar. Muito obrigado. Vai acelerar? Ele vai fazer a curva lá no final, ele vai fazer a curva lá no final e quando ele Ele vai fazer a curva doMYC numa primeira de curva Estou em mim? Estou em mim? Estou em mim? Como para frente? Estou em mim? Estou em? A CIDADE NO BRASIL Eu não vou olhar não Vai pegar um som aí É que o Margo pegou a janela né Se não ia ser mais legal Um dia eu não pego a janela Um dia Um dia Vamos passar A gente já decolou A gente está aqui em cima Um dia E é muito, muito alto Parece que vai cair Parece que vai cair Aí eu acho que ele vai cair um pouquinho E eu vou ficar acordada Aí vai aparecer Alguma coisa mais legal para ela e eu vou ficar Tão, tchau, tchau, tchau E é muito bom, muito bem Não, 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 não é sim Vou te encontrar Não, tu tem conseguido? Vem me ativar? Sim São umas vezes, algumas vezes Eu não me vi Algumas Ele dormiu aqui E eu estou aqui esperando Quando chega a parte do mar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Parabéns cigarro Chegamos gente aqui E tá frio Eu só tenho duas guerra E ele ainda tá doente Quando começar É por onde, Lú? Vai pra cá? Vai pra cá Nossa, tava com uma pressão no ouvido Continua em Avenida, deputado de Omício Freitas por um quilômetro e meio Por favor? É? E agora que tá frio? É que não vai sair Não, mas não vai sair de novo Não, você não dá pra ir, eu vou fazer Não, nós vamos Tá frio gente aqui Vamos pegar um amendoim aqui Com essa fome que não vai comer Vai ter que ir juntar Vou pegar um lugar pra juntar Talvez a gente possa se arrumir, né? Não dá pra gravar muito porque a menina ainda grava um pouco Ela perguntou se eu queria que ela gravasse Música Tchau, tchau